Caminhões de carga comercial e medicamentos passam sem problemas para Moçambique ou para a África do Sul. Os governos dos dois países reconhecem que, sem movimento de produtos básicos para um ou para o outro lado, os seus respectivos povos vão sucumber de fome ou de outras doenças diferentes de covid-19. Os mercados e unidades sanitárias precisam de produtos de Moçambique ou da África do Sul. Chris Lotus transporta bananas de Moçambique para o mercado sul-africano e não há problema. Bananas? De onde? De Wuhan, de Moçambique, para a África do Sul. Ninguém passa sem fazer triagem e depois receber senha para, ao longo da viagem, mostrar aos oficiais da polícia que foi visto pelo pessoal da saúde na fronteira. O fluxo de caminhões de carga comercial circula normalmente e caminhonistas interpelados confirmaram que não havia problema de produtos básicos, desconhecendo, então, motivos de aumento de preços de alguns produtos básicos em Moçambique. Agora estamos a cargar cebola porque estamos a ver que a cebola tem muita procura aqui em Moçambique. Batata, acho que ainda está barata. Tanto nas caçulas, tanto em Moçambique. Dois jovens tentaram testar o ambiente e passaram para o outro lado sul-africano, alegadamente para levantar dinheiro em ATMs, mas foram interpelados e mandados regressar à origem sem levantar dinheiro. Pelo posto de fronteira de São Garcia, passa a maior parte da mercadoria transportada por via rodoviária para Moçambique. No primeiro semestre do ano passado, ou seja, 2019, as operações com mercadorias manuseadas naquele posto de travessia registraram valor aduaneiro de perto de 4 mil milhões de meticais, contribuindo para os cofres do estado moçambicano com receita de mais de mil milhões de meticais. O posto de travessia de São Garcia manuseia em média 700 mil viaturas por ano, movimentando 2 milhões e 600 mil pessoas. Mas o vírus virou tudo para fantasma. O movimento turístico não estamos a atender neste momento, apenas atendemos o movimento comercial. O portão de acesso ao posto de fronteira de São Garcia está fechado e guarnecido por homens armados. Ninguém passa sem justificação documentada. Lá dentro, o cenário é de autêntico deserto, num posto por onde passam pelo menos 5 mil pessoas em média por dia em condições normais. A migração reduziu o seu efetivo de pessoal para metade porque não há trabalho. Do lado sul-africano, o cenário é mais assustador. O portão de acesso ao posto de fronteira de Libombo está selado com arame farpado e não o aguarda. A África do Sul está neste momento na fase 4 de confinamento obrigatório. Não quer brincadeiras. O confinamento obrigatório em vigor é compelido por agentes da polícia e reforçado por militares na estrada. O governo da África do Sul abre excepção para a transladação de corpos sem vida. Temos registrado, em média, um corpo por dia, quando muito, dois. E há dias que não tem havido registro durante a passagem de corpos.